Fala pessoa concurseira e estudiosa, live matemática básica na veia, começando hoje nesta noite de quarta-feira, fria aqui em Santa Maria. Se tu tá assistindo esse vídeo na posteridade ou em outra cidade onde está quente, pois é, talvez esteja bem quente. Hoje eu vou trazer para vocês aqui na nossa live, questões 2024, nível superior da banca objetiva. Contudo, olha só, muita atenção nesse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar aonde está o conteúdo de nível superior da banca objetiva. Sim, minha gente, quando a gente vai fazer concurso, o que é o concurso de nível superior? Aquele concurso que tem a graduação, a pessoa para fazer o concurso precisa ter graduação. Então, professor, como é que é o negócio aí? Muitas vezes tu vai estudar para o concurso e diz assim, ah, mas não tem matemática, não tem raciocínio lógico. Ou então, aonde está o conteúdo de raciocínio lógico? Vou te mostrar agora, certo? Então, presta atenção, eu vou compartilhar contigo aqui a tela, certo? Para tu entender aonde está esse conteúdo aqui, pessoas concurseiras. Olha só, está aqui, o conteúdo de raciocínio lógico e matemática, minha gente, está aonde, professor? O conteúdo está aqui, na parte de conhecimentos específicos. Sim, pessoas concurseiras. Conteúdo para concursos de nível superior de matemática e raciocínio lógico, estão na parte de conhecimentos específicos, quando se trata de banca ou objetiva. Por isso, a importância da gente conhecer a banca, certo? E olha só, aqui, vamos ao item 1, tópicos relevantes, atuais, 2, serviço público, 3, informática básica e 4, raciocínio lógico quantitativo. E aí, vem aqui, operações com conjuntos, divisão proporcional, razão, proporção, regra de 3%, relação entre grandezas, tabelas e assim vai. Tem aqui, olha só, tem aqui, pensamento intuitivo e dedutivo, equivalência lógica, negação de proposições, lógica da argumentação, implicação lógica, associação lógica, pensamento crítico e a lógica analítica. Então, pessoas concurseiras, onde está o conteúdo de matemática e raciocínio lógico que a banca objetiva coloca no nível superior? Na parte de conhecimentos específicos. E quando a gente vai procurar a questão, isso dá uma trabalheira. Porque tu vai estudar as questões, e aí, onde é que está, professor, a questão? Onde é que eu vou encontrar essas questões? Tu tem que ir lá, ver se a questão, se a prova que tu está pesquisando, tem matemática, se o concurso tem matemática, para tu catar as questões. Então, já vou te falar uma coisa muito importante. Além disso, minha gente, eu quero te mostrar outra coisa. Então, essa é a parte. Aqui está o conteúdo de matemática e raciocínio lógico. Quero te mostrar mais uma coisa. Tchau, louco, minha gente. Olha só que... Ai, Baguidara. Olha esse cara bonitão aqui, ó. Sou eu, professor Iago Portela. E o nosso canal, minha gente, está chegando aos 9 mil inscritos. Estamos quase nos 10 mil inscritos. Olha só, minha gente, o concurso aqui, ó. 9 mil oitocentos... Não, 9 mil... Vamos chegar aos 9 mil, né? É isso que eu quero dizer. 8 mil novecentos e oitenta e dois. Estava louco para estar com 9 mil e oitocentos. Mas não estamos, hein? De daqui a pouco, como diz o gaúcho, a gente chega lá. Então, pessoal, aqui, ó. 8 mil novecentos e oitenta e duas pessoas inscritas. Muito importante que tu te inscreva no canal. É muito, muito importante. A gente tem uma rentabilidade aqui, né? Então, isso é muito legal. A tua inscrição, que tu receba os nossos cursos. Ajuda muito, professor. Aqui a gente constrói bastante aula. Olha só aqui a quantidade de vídeos que a gente tem aqui. Shorts e tudo mais. Então, minha gente, olha aqui, ó. Vem aqui. Monde de vídeo para tu assistir e estudar. Certo? Banca Objetiva, Banca Funatec. Então, a tua inscrição é muito importante. A tua curtida é muito importante. A tua participação e interação com a gente aqui no canal é muito importante. Beleza mesmo, gente concurseira? Então, voltando agora. Tá? Quero te dizer o seguinte, ó. Pra ti que vai fazer o concurso de nível superior, tem duas notícias. Primeira notícia. Nós temos um curso, tá? Que domine a Banca Objetiva, tá? Domine Matemática e Arciocínio Lógico da Banca Objetiva, se não me engano. É tanto curso. Ai, não vai dar pra conhecer. Tchau. Cuidado. Tem um curso aqui da Banca Objetiva nível superior pra tu estudar os conteúdos com resolução de questões. Certo? Então, tem aqui todos esses conteúdos bem separados de acordo com os editais. Tá? Então, tem esse curso aqui pra tu estudar, te aperfeiçoar, te preparar e gabaritar. Dominar a Banca Objetiva. Segunda coisa que eu quero te dizer. Quando tu vai procurar questões da Banca Objetiva nível superior, tu tem que estar lá na prova de conhecimentos específicos. Então, o professor já captou pra ti e está aqui no curso, tá? Então, tem aqui as questões, tem aqui o curso bonitaço com questões 2024 pra tu te atracar e estudar e gabaritar matemática e raciocínio. Bicho papão, minha gente, a matemática um dia foi na tua vida. Com esse professor é só coisa boa a partir de agora. É só aprendendo. Olha, o pessoal aprende comigo. Não adianta. Eu sou um bom professor. Ah, é verdade, mas sou mesmo. Sou um bom professor. O pessoal aprende comigo. E é muito bom o retorno que a gente tem com os depoimentos aí do pessoal aprender. Ok, minha chanta, concurseira? Então, questões nível superior. Banca Objetiva. Gratia aí. Vamos lá? Então, pessoas concurseiras, vamos à resolução das questões aqui. Nível superior da Banca Objetiva. Olha só. Roberto faz aniversário dia 1º de agosto, que caiu em uma sexta-feira. Sua esposa, Ângela, faz aniversário dia 1º de dezembro. Em que dia da semana cairá o aniversário de Ângela? E agora, minha gente, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Olha só. O Roberto, opa, aqui, ó. Ó, Roberto, tá? Ele faz aniversário dia 1º do 8º. 1º de agosto, que é uma sexta-feira. Ok? E aí? Ó, 1º de agosto. Então, nós vamos contar agora. Quantos dias tem, juntando os meses de agosto, setembro, certo? Outubro e novembro. Quantos dias vai dar isso daqui? E aí? Como é que a gente faz isso? Ah, professor, eu tenho que saber decor? Mais ou menos. Olha só. Isso faz parte do conhecimento geral, né? Conhece cultura geral. Eu gosto muito de mostrar isso que eu aprendo com os meus avós. Ó, aqui, ó. Esse ossinho, tá? Aqui, a gente conta janeiro. Nuvão, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí tu volta. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Dezembro, né? Não é janeiro nada. Então, minha gente, olha só. No, na parte do osso, são 31 dias. Na parte do vão, são, ou no caso de fevereiro, 28 dias ou 29. E os outros meses de 30 dias. Então, 30, não, 31, 30. 31, 30. 31, 30, certo? Então, aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, tem 31. Ó, agosto, 31 dias. Setembro, 30. Outubro, 31. E novembro, ó. Agosto, setembro, outubro. Agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro, dá aqui no vão. Então, 30 dias. Aí, eu vou somar, ó. Vou somar tudo isso daqui. Quanto que vai dar? Um mais um, dois. Um, dois, três, quatro. Três vezes quatro. Doze, ó. Vai dar um total, né? De 122 dias. Ok? E aí, agora, professor, o que a gente vai fazer? Agora, pessoal, vamos cursar. Nós vamos pegar esse 122 aqui, ó. E vamos dividir por 7. Por que dividir por 7, professor? Porque a semana tem 7 dias. Então, nós vamos dividir e descobrir quantas semanas, ó. Quantas semanas inteiras nós temos em 122 dias. Então, aqui, um não dá pra dividir por 7. Vou pegar os 12. Vai dar por 1. 1 vezes 7, 7. 12 menos 7 dá 5. Vou baixar o 2. Vai dar por 7. 7 vezes 7, 49. 52 menos 49, 3. Então, aqui, ó. Vai dar 17, ó. Semanas inteiras. E restam 3 dias. O que sobra no resto são os dias. Então, ó. O aniversário do Roberto, né? Foi numa sexta-feira. Então, dali em diante, nós vamos ter, ó. 17 semanas inteiras aqui, ó. 17 semanas inteiras. E vão sobrar aqui 3 dias. Que dias são esses, ó. O primeiro dia vai ser, ó. Sábado. O segundo dia vai ser, ó. Domingo. E o terceiro dia vai ser a segunda-feira. Portanto, minha gente, ó. O dia 1º de dezembro vai cair quando? Numa segunda-feira. Certo? Então, 1º de dezembro, que é o aniversário da Ângela, cai numa segunda-feira. E segunda-feira é a alternativa C de Canadá. Tá? Então, quando a gente quer saber, assim, ó. Tem uma data, quer saber qual é a próxima data. Sempre vai dividir por 7. Porque, ó. A semana. Certo? Ela tem 7 dias. Então, o resultado que vai dar aqui, ó. São as semanas inteiras. Se desse resto 0. Se desse resto 0, teria caído numa sexta-feira também. Tá? Porque são 7. 17 semanas inteiras, ó. Quando que fecha o último dia da última... Ou melhor, o último dia da última semana. Na sexta-feira. Depois vem o sábado, domingo e a segunda. Ok? Beleza, minha chanta e concurseira? Vamos à próxima questão. Questão de número 2. Uma pesquisa ouviu 2 mil eleitores, ó. Então, nós temos aqui, ó. Eu sempre gosto de destacar um total de 2 mil eleitores. De determinada cidade. Acerca de sua preferência na eleição para prefeito. Os resultados estão no gráfico abaixo, ó. Então, aqui, ó. 30% prefere o candidato A. 25% o candidato B. Candidato C, 17%. E os indecisos ou não respondeu, 28%. O que é que pergunta, ó. Com base no gráfico, é correto afirmar que 30, 300 pessoas disseram que votarão no candidato A, 400 no B, 340 no C, e 820 disseram estar indecisas ou não quiseram votar. Ou seja, quer saber quanto que representam essas porcentagens. Então, o que a gente vai fazer, ó. Te liga aqui. Vamos parar na U.E. Vamos calcular aqui os porcentagens. Então, ó. O candidato A. Como é que a gente calcula a porcentagem? Eu vou fazer aqui do macete, do macete. Usando o macete, do macete. São 30% dos eleitores. Então, ó. É 30% de quanto? De 2 mil. Ok? Gente, 30% de 2 mil. Como é que eu vou calcular essa porcentagem? Preposição D indica multiplicação para a matemática. E aí, ó. Eu vou cancelar esse zero e esse outro aqui, ó. Esses dois zeros com o símbolo de porcento. E vou multiplicar. 3 vezes 200, que vai dar 600. Portanto, 600 pessoas votaram no candidato A. E aqui dizem... Aqui a questão diz que são 300. Então, ó. Alternativa A morreu. Certo? Beleza. E a gente respira, não pira, ó. O que o professor fez? O professor cortou um zero do 30. E um zero do 2000, com 1%. Podia cortar dois zeros e ia ficar 20 vezes 30, que ia dar 600. O candidato B, ó. Candidato B, 25%. 25%. De quanto? De 2 mil, ó. Tá? O que a gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos cortar zeros também, ó. Vamos cortar, ó. O porcento com dois zeros do 2000. E o D nós vamos multiplicar, ó. 25 vezes 2000. Esse zero aqui do 25 vezes 20, tá? 25% do 2000, no fim das contas, fica 25 vezes 20. O zero do 20 eu coloco no resultado. E faço dois vezes 50, que vai dar 500. Então, 500 pessoas votaram no candidato B. A alternativa B diz o seguinte, ó. Que 400 pessoas disseram que votaram no candidato B. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Está errada. A alternativa C, não. A alternativa C, não. Candidato C, ó. Candidato C. 17%. Então, ó. 17% de quanto? De 2 mil, ó. Vou cancelar novamente, ó. O símbolo de porcento com dois zeros. Vai ficar 17 vezes 20. O zerinho do 20 vai aqui. E eu faço 2 vezes 17, que vai dar 34. Então, quantas pessoas votaram no candidato C? 340. A alternativa C. 340 pessoas disseram que votam no candidato C. A alternativa C é a alternativa correta. Então, aqui. Duas alternativas Cs. Gente, eu quero dizer para vocês que essas questões, elas não são de uma única prova. Tá? Como o professor falou, vou aqui dar o salto quântico para a próxima questão. Como o professor falou ali para vocês, as questões de nível superior, elas estão na prova de conhecimentos específicos. Então, eu catei questões variadas e provas variadas até fechar a quantidade de questões aqui. Tá? Então, assim, não são questões de uma única prova. Não são questões que estavam... Algumas provas caem uma questão, às vezes caem duas. Depende da quantidade de questões de conhecimento específico. Tá? Então, é de várias provas aqui que o professor captou essas questões e trouxe para vocês. Questão 3. Rodrigo levou o seu namorado para jantar em um restaurante. Chegando lá, o restaurante oferecia uma refeição completa. Entrada, prato principal e sobremesa. Duas opções de entradas. Então, aqui, vou me organizar. Entradas. Certo? São duas opções. E... Ó... Opções de prato principal. Prato... Principal. Certo? São quatro. São quatro. E... Ó... Sobremesa. Tá? São cinco. Todas diferentes, ó. Sendo assim, de quantas maneiras diferentes Rodrigo pode montar sua refeição? Considerando que ele vai escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Gente, quando são questões que envolvem uma combinação de coisas diferentes, que a gente tem opções para combinar coisas diferentes, uma de cada tipo, nós temos aqui, ó... Que conteúdo é esse, professor? É o princípio multiplicativo. Certo? Que tá lá no teu edital, o princípio multiplicativo. Ó... E aí, lendo mais, te loco, te liga que, meus Paranauê, ó... Tu vai servir, ó... Entrada e prato principal e sobremesa. Preposição e, para matemática, indica multiplicação. Então, a gente vai multiplicar. Dois vezes quatro, oito. Vezes cinco, quarenta. Então, de quantas maneiras diferentes ele pode se servir? Quarenta maneiras diferentes. Alternativa B, de Brasil. Beleza? Vamos, então, à próxima questão. Vou aqui fazer o salto quântico ao vivo. Vá, só. Que louco, minha chanta, concurseira. Vamos lá. Que questões? Banco objetiva, nível superior. Olha só. Questão de número quatro. Em uma empresa, quatro bombas de água conseguem fazer movimentação de duzentos e quarenta litros em um período de seis horas. Litros é L minúsculo, tá? Eu não deixei aqui o minúsculo porque ele confunde com um, às vezes. Verificou-se que era necessário mover mais água em um menor período de tempo. Sendo assim, a empresa comprou mais quatro bombas e diminuiu o período em duas horas. Mas, dessa forma, a nova configuração, com essa nova configuração, quantos litros serão movidos? Então, nós temos aqui, ó. Três grandezas com valores conhecidos e um valor desconhecido. Que conteúdo é esse, professor? É o conteúdo de regra de três. Três, no caso, aqui, ó. Como são três grandezas, regra de três, composta, mexendo com curseira. Beleza? Lá no curso, o professor dá uma destrinchada, velho, a barbual na regra de três. Ok? Vamos, então, aqui, ó. Vamos lá, ó. Olha só. Te liga aqui. Vê se espalha na ué. Ó. Nós temos aqui uma grandeza, bombas. Certo? Bombas, ó. São quatro bombas. Que vão movimentar, ó. Litros. Litros. Dois mil e quatrocentos litros, né? Em, ó. Horas. Seis horas. Verificou-se, então, que para mover um menor, mais água em um menor período de tempo, né? A empresa comprou mais quatro bombas, ó. Então, tu vai adicionar quatro bombas. Se tu tinha quatro, tu vai ter oito bombas, tá? Não é quatro aqui, tá, pessoal? É soma. Ó, mais quatro, tu vai somar oito. Vai somar quatro, vai dar oito. Diminuiu o período em duas horas. Então, ó, D6 vai passar para quatro. Não usa o dois. Muito cuidado. Tem muita gente que é esse tipo de coisa, minha gente. Dessa forma, quantos litros serão movidos? Então, serão movidos, ó. X litros. E aí, pessoa concurseira, olha só. Como é que a gente resolve regra de três mesmo? Tu vai cravar uma flecha, ó. Na grandeza que tem o X. Tá? E vai comparar as outras duas com essa. Então, aqui, ó. Tu vai comparar litros e horas, ó. Se diminui a quantidade de horas, tu vai diminuir a quantidade de litros que tu vai bombear. Vamos dizer assim, né? Se tu vai movimentar, ó. Aqui a empresa usou a movimentação. Se diminui a quantidade de horas, diminui a quantidade de litros que tu movimenta. Então, as duas flechas, ó, tem o mesmo sentido. Porque diminui uma, diminui a outra. Vamos olhar agora bombas e litros. Se aumenta a quantidade de bombas, vai aumentar a quantidade de litros que vão ser movimentados. Aumenta bombas, aumenta litros. As flechas têm o mesmo sentido. Portanto, ó. A grandeza bombas em relação a litros são diretamente proporcionais. E a grandeza horas em relação a litros é diretamente proporcional. Ok? E aí, minha gente concurseira. Vamos, então, montar a proporção. Como é que a gente monta, ó. Essa grandeza aqui, ó. Que tem o X, a gente copia ela em separado, ó. 2.400 sobre X. E as outras duas grandezas, professor, as outras duas a gente multiplica, ó. Fica 4 sobre 8 e 6 sobre 4. Por que, professor, que tu vai, tu não inverte nada? Porque as flechas, ó, não estão no mesmo, melhor, elas estão no mesmo sentido. As flechas não estão invertidas. Então, como elas estão no mesmo sentido, eu vou multiplicar. E aí, a gente vai aplicar o princípio multiplicativo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Eu gosto de fazer assim, tá? Explico assim, fica bem claro pra vocês, ó. Vou fazer X vezes 4 vezes 6. Então, vai dar 4 vezes 6 vezes X. Igual a 2.400 vezes 8 vezes o 4. Se, ó, gente, isso aqui eu explico dessa forma, porque eu entendo que fica mais coerente pra todo mundo, né? Mas lá na escola tu aprendeu que tu multiplicava, depois passava dividindo. Eu prefiro assim, por quê? Porque a gente vai fazer simplificações. Aquela ideia que tu pegava esse número que dava aqui, ó, 24, e passava multiplicando, porque 6 vezes 4 dá 24. Passa pro outro lado dividindo. Dividindo. É a mesma ideia, a mesma coisa que tu dividiu os dois lados, opa, por 6 vezes 4. Ou 4 vezes 6, é a mesma coisa, né? Tá? Aqui saiu dois pontinhos, mas não quer dizer nada aqui, ó. Certo? Então, aqui, ó. 4 vezes 6, dividido por 4 vezes 6 dá 1. Vezes o X, dá X. Igual. Olha só, vou cancelar o 4 com o 4. 2.400 dividido por 6, vai dar 400. E aí, 400 vezes 8, ó. 8 vezes 0, dá 0. 8 vezes 4, 32, ó. Vai dar 3.200 litros, alternativa. A de Argentina. Certo, pessoas concurseiras e estudiosas, tem uma questão aqui de regra de 3 composta, que eu gosto muito de resolver por simplificação. Acredito eu que dá menos trabalho. Vamos, então, a um salto quântico. E já estamos nós cá de novo com a questão de número 5. Olha só, lembrando, né, pessoa concurseira, curta esse nosso vídeo, se inscreve no canal, é muito, muito, muito importante a tua inscrição. Fazer parte do nosso canal aqui nos ajuda muitasso no YouTube. E lembrai-vos, queridos concurseiros e concurseiras, em nome de Jesus, precisamos chegar aos 10 mil inscritos. Aqui, estamos quase lá. Então, vamos lá, ó. Questão de número 5. Em uma convenção com 1.500 pessoas, constatou-se que elas estavam distribuídas em três profissões distintas, engenheiros, arquitetos e projetistas. Após o evento, verificou-se que 30% dos presentes eram projetistas e que havia 375 arquitetos entre os participantes. Diante dessa informação, qual é a porcentagem de engenheiros que participavam da convenção? Olha só. Como é que nós vamos fazer esses paranobos aí? Aqui, vamos dar uma tenteada aqui. O total, ó, que a gente tem são 1.500 pessoas. destas, os projetistas são quantos? 30%. Então, a gente precisa saber quantos são os projetistas, ó. Então, aqui, tu vai calcular, ó. 30% de 1.500. Ah, professor, eu não gostei, não... Não, mulher, eu não gostei, não. Gostei, mas não entendi aquele macete lá que tu fez cortando zeros com o símbolo de porcentagem. Olha só, vou te explicar os paranauê, ó. 30% é 30. O porcento, minha gente, ó, ele indica que tu tá dividindo por 100, tá? A preposição de, ó, te indica o quê? Que tu está multiplicando. Multiplicando por quê? Que é louco, pelo 1.500, ó. E aí, o que que tu faz, ó? Esses dois zeros aqui do 100, tu vai cancelar, ó. Por exemplo, ó, com um do 30 e um zero do 100 com um do 1.500. Seria a mesma coisa que a gente cancelar aqui, ó. Esse zero do 30 e esse zero do 1.500. Ó, esse e esse. Com 30, com um porcento, ó. Então, é os zeros do 100, dali do porcento, que tu vai cortar. E aí, fica 3 vezes 150, que vai dar 450. Ó, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Então, vai dar aqui, ó, 450 pessoas. Certo? Destas, ó, arquitetos, nós temos 375. Certo? Aqui, ó, 375. Então, quantos são os engenheiros, ó? Então, tu vai somar aqui, ó. Vai dar 5. Tu vai somar aqui, ó. Projetistas e arquitetos, né? 0 mais 5 dá 5. 5 mais 7 dá 12, vai 1. E aqui, 1 mais 4, mais 3 dá 8. 825. Estas são as pessoas que a gente sabe, ó. Projetistas e arquitetos. E aí, me achando concurseira. Vamos calcular agora, ó. Quantos, quantos são quem? Ó, os engenheiros. Tá? Então, tu vai fazer 1.500 menos 825. Aqui, ó. Tem gente que faz uns paranauê aqui. Eu gosto ainda da ideia do pedir emprestado, que a maioria... Eu faço muita coisa diferente no meu canal, então isso eu conservo, né? O 0 fica valendo de 10, esse 0 de 9, e esse 5 do... O duplo fica valendo 4. 10 menos 5 dá 5. 9 menos 2 dá 7. Aqui, ó. Fica valendo 14. Menos 8 vai dar 6. 675. Então, esses aqui, ó. 675 são os engenheiros. Essa é a quantidade de pessoas que está presente no evento e que são engenheiros. E aí, minha gente, concurseira? Tá pedindo a quantidade de pessoas? Não. Tá pedindo a porcentagem, ó. Então, pra transformar numa porcentagem, tu vai fazer uma regra de 3, ó. Pessoas. Pessoas e porcentagem. O total é 1.500. Equivale a 100%. A quantidade de engenheiros, ó. 675. Isso é x%. Via de regra, via de regra, porcentagem é diretamente proporcional, ó. Se diminui a quantidade de pessoas, diminui a quantidade de porcentagem. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Se as grandezas são diretamente proporcionais, eu vou montar uma proporção copiando tal e quali a tabela, ó. 1.500 sobre 675 é igual a 100 sobre x. E agora, José, agora, minha gente, tu vai fazer o quê, ó? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai multiplicar em x. E aí, ó. Vai ficar como, ó? Vai ficar 1.500 vezes x igual a 675 vezes 100. Como eu estou multiplicando por 1.500, vou dividir ambos os lados por 1.500, ó. Que equivalente, minha gente, a passar o 1.500 para o outro lado dividindo. 1.500 dividido por 1.500 dá 1 vezes x. x igual. Vou cancelar zeros aqui, ó. Esses dois zeros, ó. Do 100 com 1 do 1.500. Vai ficar 675 dividido por 15. 675 dividido por 15 dá exatamente quanto? 45, ó. Por cento, ó. Tchê louco, minha gente. 45% alternativa B de Dinamarca. Se tu for pensar, né? Olha só. 1.500. A metade de 1.500 é 750. 675 está próximo da metade, né? Então, a porcentagem mais próxima seria aqui, ó. No chutômetro, como muita gente gosta às vezes, né? Seria a porcentagem mais próxima, 75, 45%. A banca objetiva, ela não enrola muito nesse sentido, né? Ela deixa às vezes assim, ó. Ah, mas então se tem 675 pessoas. E a próxima metade, o percentual envolvido aqui é próximo da... Metade, que é o 45%. Beleza, minha gente, concurseira. É estudiosa. Gratidão, pessoal, pela audiência. Curtam o nosso vídeo. Se inscrevam no canal. E vamos dominar. A banca objetiva. Um abraço. E assim seguimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.